e bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser na verdade filmado ao longo de vários dias e talvez até várias semanas porque eu estou pouco a pouco começando assim a ver comidas natalinas aparecendo nos supermercados e lojas aqui nos Estados Unidos então vou começar a filmar à medida que eu vejo alguns supermercados mostrando e começando a colocar pós Thanksgiving pós ação de graça começando a colocar os estoques de fim de ano nas prateleiras eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que são bem típicas aqui dos Estados Unidos mas o legal aqui é que tem essas comidas natalinas do mundo todo tem de panetone brasileiro à aqueles strudels alemães tem tudo então tem para todos os gostos e eu gosto das embalagens as embalagens são sempre fofas sempre porque tem muita coisa assim de boneco de neve papai noel então eu tô chegando aqui no Trader Joe's que não é um supermercado que faz parte assim do nosso dia a dia mas eu descobri o Trader Joe's esse ano e eles fazem muita coisa temática fofa então eu vim aqui dar uma olhada e cheiro bom do Pinheiro Natural esse aqui aqui ó guirlanda natural aqui já na porta um monte de florzinha ó a gingerbread house também para fazer a caixinha a casinha de chocolate que 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 é isso voltei então vou mostrar para vocês a primeira leva de comidinhas fofas e natalinas que a gente vê nas outras lojas e supermercados é aqui nos Estados Unidos nessa época eu comecei o vídeo lá no Trader Joe's na verdade eu fui lá procurando coisa ainda por ação de graças e tinha muita coisa legal de natal então comecei que essas coisas aqui também esgotam cedo então já fiz algumas compras aí eu vou filmando aos poucos mostrando aos poucos porque supermercados normais é ainda não tem muita coisa de natal mas eu sei que assim que passar o Thanksgiving vai ter várias outras opções então vou começar por essa aqui eu comprei um monte desses chocolatinhos com sabor peppermint isso é uma coisa é o sabor de menta né assim peppermint está para o natal aqui nos Estados Unidos como canela e pumpkin spice está para o todo o outono então quase tudo que assim comida diferente de natal aqui envolve peppermint que são aquelas balinhas vermelha e branco tá vendo são essas assim as candy canes aquela balinha que parece uma bengala então esse aqui olha é tipo uma inhabenta só que com peppermint e eu amo essa mistura de chocolate com menta amo amo tanto assim de chocolate então imagino que esse essa inhabenta né que é marshmallow coberta de chocolate deve ser uma delícia também aí eu comprei também comprei esse kit de decoração de biscoitinho que na verdade para fazer olha só que foi para fazer enfeite para árvore de natal e eu comprei esse aqui para levar para o Brasil para fazer com as crianças lá e com a minha sobrinha porque eu acho que vai ser um pouco mais fácil dia de administrar a confusão eu acho que tem quantos é oito biscoitinhos aí eles podem fazer entre os três decorar tudo e colocar na árvore de natal na casa da minha irmã e aí aqui em casa para a Isabela e para o Oliver eu vou comprar a casinha normal que a gente faz todos os anos mas eu não comprei a do Trader Joe's não porque o deles acho que tem que fazer seu próprio glacê eu prefiro comprar os kits que já vem prontos e aí que mais comprei esse stolen de masipã também que eu amo e todo mundo lá em casa na família na família do meu cunhado também adoram isso aqui olha que coisa fofa aliás eu comprei dois desse talvez eu tenha comprado dois é que é um mini gingerbread que esse biscoitinho de gengibre e olha que coisa fofa para colocar no cantinho da da xícara de chocolate quente achei muito muito fofa acho que eu comprei dois mas porque a gente vai para uma festa hoje mas não sei vou ver que nessa colas nem lembro mais aí comprei essa caixinha também de chocolate é de chocolate não de biscoito tipo Oreo só que cobertas com chocolate e sabores diferentes vocês podem ver que um dos outros sabores é o peppermint que aquela balinha branca e vermelha e enfim vários outros sabores tenho certeza que vai ser uma delícia e que vou gostar e aí comprei também essas colherzinhas de fazer hot chocolate né de chocolate quente que é uma literalmente um cubo de chocolate com uma colher no meio você coloca no leite quente e derrete e que mais comprei essas balinhas tipo gami em formatinho de coisas de de natal comprei a comprei mais um monte de de biscoito assim tipo alemão esse aqui não vou nem tentar pronunciar mas é aquele que parece tem gostinho de pão de mel aí eu comprei o coberto de chocolate e o coberto só de açúcar aí comprei dois de cada que é para a gente comer levar uns para o Brasil também que isso é uma coisa que é meus pais e meu cunhado adora também comprei esse peppermint creams que eu não sei que que é mas é a mesma coisa assim tipo imagina que seja um chocolate com recheio de menta e decorado com essa balinha por cima um kit de biscoitos variados é com temática e sabores natalinos acho que vou tentar levar isso para o Brasil também dar de presente para alguém e aqui é mais dois desse lebo cone sei lá como é que é o nome não consigo nem tento para não coisas em alemão nem tento pronunciar mas eu amo 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 esse biscoitinho chegando agora no supermercado e olha árvore de natal natural à venda aqui na porta vamos dar uma olhadinha olha essas pequenininhas custam quanto 24 99 são vários tipos diferentes né de pinheirinhos eles vendem também esses é as pinhas com cheirinho de canela um perfumado aqui fora tenho essa aqui tipo uma spruce também aqui ó tem mais umas maiores para quem prefere árvore grande árvore natural mais grande eu pessoalmente eu sempre falo né que eu prefiro árvore artificial porque dura mais é mais versátil mas realmente a árvore natural tem um cheirinho muito bom então para quem curte árvore natural realmente é uma beleza e aí o preço varia de acordo com o tamanho né ó essa aqui tem mais ou menos um preço entre um metro e oitenta e dois metros cinquenta e quarenta e nove dólares vamos ver essas aqui que são maiores essa aqui tive sempre essa aqui embaixo essa é uma balsam fur mais ou menos mesmo tamanho será que a mesma preço deve ser né é quarenta e nove noventa e nove pelas árvores essa aqui é do mesmo estilo também não essa aqui é diferente e tem também as guirlandas de folhagem natural de de pinheirinho natural eu também nunca compro natural porque estraga seca rápido o clima aqui no colorado nessa época dona é muito seca e muito quente para a época né então então eu sempre fico naquela de achar que não vale a pena porque não vai durar tanto então as artificiais duram quanto tempo eu quiser e aí no ano seguinte estão lá ainda mais flores também as ponsetias em vermelho rosa e branco ó já aqui na entrada do seu mercado tem um monte de coisa ó as casinhas de biscoito para decorar as casinhas de gingerbread ou então um gingerbread man um biscoitão quanto estão essas e aí deixa eu ver se eu acho o preço aqui tem também balduco o bom e velho balduco brasileiro made in brasil eu não vou nem comprar dessa vez porque eu comprei outra semana passada e comi sozinha eu e o oliver o panetone todo de todo isso aqui é o que é um bourbon cake hum deve ser bom hein fru cake esse aqui eu também adoro esse é mais no estilo inglês e britânico e aí tem cupcakes decorados olha vanilla tea cakes com decoração de natal red velvet ó mini panetone balduco e aquelas balinhas que eu falei que são as candy canes de peppermint que são essas balas em formato de bengala com gosto de menta e essa época que todo mundo se empolga também de fazer aqueles biscoitinhos abanteigados caseiros esse ano acho que a gente não vai ter tempo de fazer mas no seu mercado aqui vende um monte de contêineres e de potinhos que você faz o seu biscoito caseiro e depois pode colocar numa latinha para dar de presente às vezes as pessoas dão para os vizinhos dão para tipo professor professoras dos filhos na escola isso é bem comum por aqui e aí para a ceia de natal mesmo aqui também se come peru é até que relativamente parecido com ação de graças mas também se come presunto aquele presunto bolinha igual que a gente tem no brasil igual que tem em portugal é pernil também se come muito pernil aqui e que às vezes as pessoas ficam de saco cheio né as vezes que a gente passou natal aqui e chega natal pós tem que seguir vem a gente tá meio de saco cheio de peru assado e de comer restos de peru assado por vários dias então a gente optou fazer outras outras carnes principais né e o presunto assim como no brasil em portugal acaba sempre sendo a segunda opção também mas tem peru mas tem peru então ó tem bastante opção de peru é peru só o peito só né sem osso sem carne sem essas é carne não é perna né coxa asas essas coisas tem stuffing também mesma coisa para colocar dentro do peru também mas essas que são as coisas divertidas ó café é Starbucks tá vendo a edição eliminar é limitada com holiday blend esse aqui com gostinho de gingerbread essa bem gostosa tem gostinho meio de de gengibre esse aqui também ó holiday blend com gostinho de maple deve ser bem gostoso e esse aqui de peppermint mocha que é aquele gostinho de menta e de chocolate que eu falei a menta e chocolate está para o natal nos Estados Unidos como o pumpkin spice está para o outono eu não sei qual que deve ser o gosto de uma cerveja de natal mas quando bebo cerveja mas ó tem cerveja natalina da breckenbridge brewery que é aqui no colorado olha o eggnog que é aquela bebida de natal aqui eu sinceramente não sei o que que tem gosto eu prometi para a bela que esse ano eu ia provar ela me jura que tem um gosto meio de leite condensado mas ó esse aqui tem sabor canela esse aqui atrás tem sabor baunilha esse é de leite de amêndoas esse aqui é de leite de coco tem várias opções esse aqui é de pumpkin né para quem ainda não quiser largar o outono tem também sabor outonal esse aqui é o que tampa vermelha esse é o original permiti para bela que eu vou provar esse ano então depois eu conto para vocês e ó tem a massa já pronta também para fazer biscoitinhos de gingerbread aqueles de amanteigado né que em inglês se chama sugar cookie com carinha já assim né cortadinho para fazer de boneco de neve árvore de natal do Snoopy olha que bonitinho e esse aqui é de novo peppermint cocoa é para fazer um cookie de chocolate com gotinhas de peppermint e aí 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 Se inscreva no canal 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 E claro, não poderia escolher um lugar diferente para terminar esse vídeo Com a árvore de Natal No fundo, no fundo, eu acho que quando eu comecei a gravar esse vídeo, árvore de Natal nem estava montado ainda Mas aqui está agora, né? É lindíssima árvore de Natal, é lindíssima árvore de Natal e todos os anos esses vídeos assim, supermercado mostrando as comidas e guloseimas diferentes que tem nessa época do ano Sempre é um dos anos, sempre é um dos anos, sempre é um dos anos, mais gostosos de gravar em todos os anos, mas eu sei que vários de vocês curtem vídeos e vlogs no supermercado por aqui Então espero que vocês tenham gostam de vocês, então espero que vocês tenham gostam de vocês, espero que vocês estejam curtindo o vlog, mas que é sempre uma época do ano muito divertida para mim e que eu me empolgo muito, então muito obrigada por estarem aqui me acompanhando, me prestigiando todos os dias, deixando comentários, deixando likes É muito gratificante para mim receber esse carinho de vocês, espero que vocês estejam tendo um ótimo mês de dezembro, começo de época festiva e muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até a próxima, tchau!